E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana de missão Essa daqui é a missão Armiful V1.00 Feita aí pelo Spider Mind E essa missão aqui é o seguinte, é uma missão muito grande mano Pode chegar a levar até umas cerca de 30 a 40 minutos, depende aí Pra você completar ela 100% né São mais ou menos umas 5 missões se eu não me engano, dentro de uma só Adaptada aí E o mais importante é que esse mod aqui de missões Né, desutiliza o livraria Cleo 3 Por incrível que pareça, somente o livraria Cleo 3 faz funcionar esse mod de missão que eu vou demonstrar pra vocês aí Então eu quero que vocês vejam que eu estou utilizando o livraria Cleo 3 V3.0.950 Aí ó, tenho apenas 29 scripts Tive que remover todos os meus arquivos, até o rude aí tá doido aí ó, removi tudo Para que funcionasse tudo direitinho Né, removi todos os meus Cleo mods, apenas pra demonstrar esse mod aqui no livraria Cleo 3 Não adianta colocar a livraria Cleo 4.1 Vocês podem até testar aí, quem sabe funciona né Mas, vou demonstrar pra vocês no livraria Cleo 3 que é 100% garantido Então a localização aqui ó, vai ter até um mapinha que vai vir junto com o download Eu vou mostrar pra vocês onde vocês tem que ir É aqui ó, neste ponto Blueberry Bem aqui ó, pra iniciar tudo Fica exatamente neste ponto Então, vou até lá Né, vamos pegar aqui um helicóptero aqui só pra mim Chegar até lá Até os efeitos aqui ficam meio loucos Aqui no livraria Cleo 3 Abaixo do helicóptero Nem o teletransporte funciona aqui com o livraria Cleo 3 Opa Mais rapidinho a gente chega lá Veio cara, essas aves invisíveis Estamos quase chegando aqui E logo aqui ó, já vai começar a aparecer a barra Quando vocês fizerem a instalação Já deixei Já deixei tudo fácil aí pra vocês instalarem No seu jogo ó, vai adicionar um novo mapa aí ó Que é uma base militar Né, funcionando Logo aqui na frente aqui já vai ter alguns soldados De guarda E Você só E no ícone vermelho Pra você iniciar aqui a primeira missão Que é bem fácil Mas tem que fazer a primeira missão Pra depois Desativar umas outras Pena que está em inglês aí Eu não tive nem tempo de traduzir Acho que ele fala que agora é uma área restrita O que você está fazendo aqui Melhor sair daqui Informações de Não é informação pra civis Essas coisas aí Aí o CJ quer ajudar a defender também Aí quando o cara espera Recebe uma ligação parece Um rádio Pelo rádio Tem um comandante Que está ligando Que fala que tem um Um civil ali Que se chama Carl Johnson Que quer prestar serviços O soldado fala assim Senhor comandante Quer que você vá pegar alguma coisa pra ele Essa será a sua primeira missão Eu sou um Não sei Eu não sei falar inglês né Então Aí Agora você já vai Ser um soldado Essa é a sua roupa né De soldado Você vai trabalhar aqui Meu mapa está muito editado aqui Então por isso que tem aqui Essa matagal E essa pedra aqui É o meu GTA Que está editado Tem uns veículos aqui Que é o Patriota Ele não abre Não dá pra pegar Patriota Aqui tinha um tanque de guerra Aqui ó Que acabou explodindo Olha que bacana Os soldados aí Fazendo guarda Olha que bacana Eles estão Utilizando aquela animação Que eu postei anterior A este vídeo aqui Animações modernas É o I-FIRE 3 Então olha aí Já aqui Bom Eu não tenho Vou ter que pegar um veículo Aqui Eu vou ter que usar aqui O O I-Carist Só pegar um veículo Aqui Porque não tem como ir até lá Então Eu vou pegar um patriota mesmo Cadê Patriota Só pra Pra falar Agora tem a marcação aqui no mapa Vamos ver aqui Cadê Aqui É muito bacana esse mod aqui Que eu já joguei Ele é muito louco A marcação no mapa aqui Na carinha Prefiro até deixar Essa carinha marcada Aqui Onde eu estou E vamos até lá Muito legal Interessante Que ele conseguiu Fazer tudo isso Aqui Não lhe varia Cleo 3 Também já Na época Eu acho que não havia Lançado o Cleo 4 Quando ele fez isso Esse mod de missão Estão quase chegando Aqui Isso é bem simples É só pegar Uma maleta O comandante O chefão E já era Aqui Aqui Você já ganha Até duas armas A 9mm Aqui Só você pegar Aqui a maleta Vamos pegar Pronto Agora já apareceu Um Miserável Morre Apareceu um inimigo Aí É um sozinho Mesmo Pegar aqui Logo a arma Dele Agora vamos voltar Lá na base Acho que ele Ele devia ser o dono Da maleta Não sei Ele era um terrorista Só voltar Só voltar no pontinho Um triângulo Lá na base De novo Vamos ver o caminho Aqui Tá marcando ali No radar Agora qual é a pista Que eu esqueci Aqui mesmo Aqui mesmo Isso aqui no meu Não sei se vai acontecendo De vocês Mas até bom Que não atrapalha Só entregar Agora Ele tá falando Que pegou Lá Um intel Que deve ser Um computador Não sei Agora Terroristas Ataque Missão concluída Quando vocês concluir Essa primeira missão Vocês não entram De novo Aqui não Porque senão Você vai refazer A mesma missão Tá A segunda missão Vai tá aqui dentro Vai tá aqui Vai começar a piscar Reparem Agora Antes não tinha Quando eu entrei Pra entrar com o veículo Agora tem aqui Duas Uma Duas Então vamos nessa daqui Supply Trucker Agora Agora você vai ter que levar Eu acho que um carregamento De armas Não tenho certeza Com o caminhão Entregar nas bases Carregamento de armas Então vai ter um caminhão Lá fora Esperando Deixa eu guardar Aqui ó O caminhão E tem uns pontinhos Já no mapa No radar Só ir seguindo Os pontinhos Uma missão bacana Também Que já estamos Aqui na primeira base Parar aqui em cima Vamos falar com aqui Com outro soldado Obrigado pelos suprimentos Continue com o seu auto post Vamos continuar Então Tem mais entrega Aí O outro pontinho Tá mais à frente Aqui ó Só passar pelo meio E continuar Deixa eu ver se eu tô Peraí Peraí Acho que eu tô indo Pelo lado errado É aqui ó É aqui ó Tem que ficar ligeiro com isso Nas entradas aqui da rua Olha os caras Olha os caras aí Não pare Viu Eita porra Eita porra Tá mentira Da bexiga Deixa eu passei Passei direto Não pare Pra tentar matar Esses caras Viu Tá aí Furou os quatro pneus Ó Vai embora Fica assim Direto com o caminhão Não pare Pra tentar atropelar eles Porque eles parecem Que são robôs Pelo que eu entendi Aqui no jogo Então Nem queira descer do veículo Pra tentar matá-los Que não O seu objetivo não é matá-los É fazer a entrega E você vai ter que entregar O caminhão desse jeito Isso que é bacana Você tem que saber Controlar o veículo Porque o veículo Não vai explodir Quando eles atirarem Apenas vai estourar os pneus Força Agora precisa ter força Pra subir Opa Aqui ó Segundo posto Só tentar estacionar Aqui com calma O seu caminhão Será reparado Pelos soldados Espere um momento Continue Com as entregas Vamos lá Agora o caminhão Já tá inteirinho E vamos continuar aqui Já tá anotecendo Você não vê um carro na rua Um veículo De vez em quando um pedestre Acho que é o próprio Cleomot Que deve colocar isso mesmo Vamos Força caminhão Agora deixa eu ver Se eu tenho que subir Ou continuar direto Continuar direto É Continuar direto Vamos lá Pegar o embalo Eita porra Começou de novo Olha eles aí Vai embora Também que pegou só de um lado Aqui ó Dá pra controlar um pouquinho melhor A base aqui ó Já ia passando A base aqui ó Pegou só do lado do caminhão Tá beleza Colocar o caminhão Lá dentro Seu caminhão será reparado Pelos soldados Espera um momento Fechou o avião caindo Eita já era Um flagrante Tem um ícone vermelho aqui ó Esse ícone vermelho Não é pra agora tá Se quer outra hora Continue com o caminhão Seguindo aqui pela pista Vamos lá os caras aí de novo Eita Boa Caramba Miserável Agora curou as quatro rodas Ainda tem mais aqui Ah seu fé preto Sola Vambora Caramba As armas deles são muito potentes Você sente até os tiros empurrando o caminhão mais pra frente ou pro lado Me empurra o caminhão pro lado De tão forte que é os tiros Pelo menos não explode O objetivo é ir com os pneus estourados mesmo Opa Volta Volta Vamos consertar mais uma vez Vamos consertar mais uma vez o caminhão E vamos embora E vamos embora E só estacionar de novo e já era Você entregou os suprimentos Beleza Vamos lá dentro Vamos lá dentro Lá no outro ícone Fazer a próxima missão Aquela dali já foi Agora essa daqui Rei soldado Você agora vai ter uma nova ordem Para dar uma assistência aos outpostos Né As bases Terroristas estão invadindo as bases aliadas E você terá que ajudá-lo agora Então Vamos ajudar Contra a invasão terrorista Que tá tendo nas bases Né Deixa eu ver se já dá pra pegar esse veículo Olha Já dá pra pegar o veículo Beleza Vai dar a frente Primeira base É aqui no pontinho Amarelinho Aqui o triângulo Só vamos ter que tomar cuidado Com os inimigos Porque são os mesmos Que atiraram no caminhão Naquela hora lá Então os tiros deles Diminuem muito Da barra de colete E de energia Né Então vamos com cuidado Aqui Deixa eu conseguir Já mirar em algum Os miseráveis Fiquei com muito cuidado Tomar cuidado Para não acertar também Os soldados Amigos Ok Já vem um aqui 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 já tem outro Deixa eu ver Se eu tivesse uma sniper Né É bom ficar bem longe deles Ficar bem longe deles Já tem mais um aqui Ó Aí Deixa eu pegar a arma dele Aqui ó Eles usam um traje biomecânico Né Agora Vamos defender a próxima base Aqui Cadê Mais aqui ó Triângulo Vamos lá rapidinho Muito legal Essas missões aqui De guerra De tiroteio Você sozinho Contra vários Né Vou tentar atropelar Pelo menos Dois Aqui Toma Miserável Já põe o carro Fechado Aqui Como escudo Vá pra lá Miserável Toma Eles até que demoram pra morrer Ó Pera lá Aqui Já foi Pro saco também Esse também Já foi Aí Já deu Esse daqui É amigo Agora tem que ir lá No pontinho vermelho Falar com o soldado Aqui Aí você ganha um colete Né Olha ó E continuar A defender os próximos Postes Que está aqui Cadê Aqui ó Triângulozinho Aqui Agora é só continuar Já Já sei o caminho Aqui de cor Então Rapidinho A gente chega lá Opa Opa Tá mais aqui ó Já aparece um ali em cima Então já vamos de longe Os primeiros que eu consegui mirar Se eu conseguir enxergar algum por aqui Não vai ter jeito Achei Aqui com calma E ficar de olho Outro Fudeu 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 Corre 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 Que eles tem umas miras Muito boa Ainda tem mais Não Não Isso aí é amigo Não atire Tome cuidado Para não atirar nos amigos Ainda tem mais E está por ali Ali atrás O miserável Nesse não Olha o desespero dele Ele está escondido Deixa eu ver se é ele É ele aqui ó Olha ele utilizando um traje biomecânico Aqui ó O miserável Toma Cadê ele? Cadê ele? Toma Pronto Agora vamos continuar Cadê meu caminhão? Próximo lugar Cadê? Aqui ó Bem aqui Headcount Aqui ó O pontinho Então vou pegar essa estrada Aqui Rapidinho A gente chegar lá de novo Bom Vamos devagar né Porque Esses caras aí É foda Vamos ver Cadê? Ali ó Eles já vão invadindo Os miseráveis Apelado Não estou conseguindo acertar Já sei Sobe aí Agora dá pra enxergar melhor Esses pretos São bem mais demorados De morrer Do que os marronzinhos Aí já era E é isso aí Agora eu posso vir aqui Nesse primeiro ícone Vermelho Aqui ó Mate os terroristas Alguns que foram Capturados É só matar eles Um tiro na cabeça Prontinho E agora você também Pode vir aqui Neste outro Aqui ó Próxima missão Rei soldado Comandante Tem outra missão Pra você Próxima missão Você vai ter que Invadir A base Inimiga Terrorista né Você vai ter que Se infiltrar E roubar Uns arquivos As maletinhas De novo Coletar todas As maletas Mate todos Os terroristas Da base E volte né Então vamos agora Vamos lá Uma rapidinho A localização É aqui ó Não é Então rapidinho A gente chega lá Só ir reto Direto Pelas estradas Opa Vai perder o veículo Logo agora Desvira Já estamos quase chegando Logo mais A frente Aqui ó Vem pela estrada De terra Mate todos Os inimigos Então a entrada É aqui ó A frente Matar os inimigos Tá faltando um Ali Aí Agora pega a roupa Dos inimigos Aqui ó Tá bem aqui No centro No ícone Pra você pegar O traje né Traje biomecânico Pra você ó Bacana A roupa deles Muito louco Tá bem texturizada A roupa Em HD Muito bacana Vamos lá E a base Deles É aqui ó Bem mais abaixo Aqui ó Atravessar a ponte Rapidinho Chega lá Aqui ó Aqui ó Pronto só devagarzinho vários soldados aí segundo o mapa primeiro tá aqui ok cadê o outro ah o outro tá aqui já quando eu pegar este todos os soldados vão me atacar então deixa eu ficar ligeiro que todo mundo vai começar a me atacar aqui olha lá os miseráveis estão vendo tudo ainda tem mais deixa eu ficar de olho pra ver cadê a outra maleta aqui ó mais um aqui em cima já era agora entre no tanque vamos lá no tanque corre corre ah os inimigos sumiram destrua os veículos olha só que bacana errei ae prontinho peraí eu acho que aqui eu destruí o meu veículo agora é danoso acabei destruindo até o meu agora vou ter que ir com o tanque então vou com o tanque mesmo voltar para o tanque voltar para a base ó deixa eu ver aqui atravessa a ponte e volta lá de novo na base onde começou a missão voltar para o tanque então rapidinho não chega lá atravessar a ponte muito bacana aí a ideia do jogo né destruir os tanques e o tanque que áreas militares muito legal deixa eu ver qual o caminho mais rápido aqui é por aqui ó e nada de veículos aqui ó um pedestre aqui ó raro ver um pedestre tá quase chegando já e aí e aí e aí e aí e aí e aí ae chegou chegou na base só ir lá no ícone e aí vermelho de novo e com a roupa ainda do terrorista lá né só e completa a missão tá aqui os intel que destruiu a base uma nova não está falando que tem uma nova base ao norte do deserto terrorista ainda ficou sobrou uma base ao norte do deserto de valor bom agora cadê você pode até matar de novo os carinhão sempre que apareceu já aparece tudo de novo velho os reféns capitulado certo agora a próxima missão acho que é a última missão tá aqui ó piscando aqui no fundo aqui ó esses capinha aqui que tá fogo aqui ó com esse soldado aqui ó então vamos lá o rei soldado agora tem um novo intel dos terroristas lá 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 e um projeto secreto de massa de máxima produção um biomecânico luta veículos biomecânico de luta que eles estão fazendo eles estão criando existe um agente de nosso infiltrado lá na área a sua missão é dar suporte ao agente infiltrado não perca o contato nós perdemos contato não sei falar inglês nem ler pare nuque deve ser bom ajude nuque não sei siga as coordenadas contate o agente vá agora então vamos atrás desse agente agora já tô com a roupa militar deixa eu ver se dá pra pegar um veículo emprestado aqui né dá agora dá sai da frente vamos ver aqui a localização ele falou que era no deserto né ainda tem uma nova base então deixa eu ver qual é o caminho aqui aqui ó ia longe pra dedéu hein bem aqui ó e o melhor caminho pra ir até lá atravessar essa ponte tem que ir sempre reto é vou ter que cortar o caminho aqui por tudo vamos dar uma adiantada aqui no vídeo né pra não ficar muito demorado então já estamos quase chegando aqui e logo mais a frente já é a a base inimiga então vamos com cuidado aqui né o ponto olha já tem dois ícones vermelhos no mapa vou até estacionar por aqui mesmo ali está aí tem que ser bem ligeiro aqui porque senão morre muito facilmente deixa eu ver se tem alguma coisa aqui não olha o informante aí o agente obrigado por me salvar é aí ele pergunta se realmente os terroristas estão aprontando alguma coisa aqui né um soldado aí ele fala que estão criando aí uma bomba uma bomba não há uma arma nuclear né os terroristas estão criando fazendo aí uma produção em massa de veículos estão criando também um rex mas não tá funcional um rex é uma espécie de dinossauro não sei biomecânico há soldados por todos os cantos agora agora vamos aqui a entrada ó deixa eu apertar a tecla G aqui no teclado para ver se ele me segue fica ligeiro aqui ó olha já tá atirando antes de entrar vamos lá vou matar então aproveitar né apertando a tecla G ele já vem te ajudando ó já vamos entrar logo para arregaçar logo tudo ae ó ae ó é bom que ele ajuda também ó já tem mais um bocado ali do outro lado quer saber eu não vou perder tempo com esses cara não porque senão eu vou morrer muito facilmente deixa eu ver se aqui já não dá para atirar nele então não tem que entrar de uma vez cadê o cara levanta ae ai agora vai ter que ser de uma vez então vamos lá precisa de uma chave para poder destrancar essa porta ah tá aqui ó é um painel de controle aqui ó um painel vamos lá destravou agora o bicho vai pegar e vou meter bala aqui o soldado já ajudamos o soldado aqui que era refém quase morrendo que tem um regenerador mas o colete aqui já foi quase tudo mas aqui vai ser foda ah não sei o que deixa eu ver destrua todos os chemical tanques que essas bolas aqui ó destruir esses tanques né como que eu vou destruir subindo aqui na escada que vamos implantar as bombas e 4 para explodir tudo ó vai ser 4 plantada boa deixa eu ver agora aqui a porta o problema é que eu tô sem sem colete se vier muitos aí fudeu opa sai da frente cara ficar de olho aqui ó aqui ó que dentro vai lá cara vamos ver se ele se ele fosse sozinho aqui o que foi isso como é que eu vou matar tanto cara aqui mano tem que ser de longe é que tem que fazer um estudo técnico mesmo sai da minha frente cara esse cara tá atrapalhando levanta 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 ae e mais um e mais um não a lei não é para matar não opa não é que não ae aqui é amigo na tomata ele obrigado senhor bom caramba aflição mano dá muita aflição mano muita aflição agora o bicho vai pegar tem que cuidar daqui que eu não sei que tem aqui mesmo na porta está trancada ae tem que achar uma chave para desbloquear se não me engano é aqui dentro mesmo aqui ó não é aqui ó a chave estava escondida aqui ó estravado a gente foi embora agora estou sozinho aqui agora agora tem que correr tem que correr não pode parar desviar dos mísseis aí desativa aí eu vou agora vai vir uns inimigos aqui botar pouco cano manda bala manda bala tem mais tem mais tem mais ae ae caramba mano parece que o colete diminuiu aí aumentou ah tá o cartãozinho aqui ó para pegar ó o cartão para poder ter acesso o bagulho aqui é fora muito bem feito o mod né mano olha olha não sei o que não sei o que os rex puta mano agora fodeu olha aí os rex eita eita vai pra lá vai pra lá meu deus vai pra lá corre ai 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 socorro carai mano vai pra lá deixa eu me esconder puta que pariu corre ai caramba ai caramba mata 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 vai vim todos puta caramba puta caramba mano mata opa puta agora eles estão armados vai mata rápido rápido ago ai ai for esses cientistas aqui ó esses alienígenas miseráveis morre vem aqui seu miserável toma o que que é isso aqui aqui ó Vamos lá ver agora Caralho, muito louco essa cena aqui E agora? Ah, desativou ali na chave E o portão pra poder passar Eita Puta que pariu Agacha aí Caramba Tem que ser muito ligeiro Aqui, muito ligeiro Pra onde? Pra onde que eu vou agora? Ah, desativou Puta, quase morrendo Olha lá, o agente já está ali embaixo Então é só descer E olha aqui o projeto deles Aqui ó, o Rex O tal Rex Era um robô gigante Que eles estão construindo Deixa eu regenerar a energia aqui Que eu acho que o bicho vai pegar agora Vamos lá Eita, corre Corre, corre, se esconde, se esconde Não, você não Cadê? Sai da frente Sai da frente Ajuda a matar Seu bosta Mata ele Caramba Implante a bomba em tudo Agora vamos implantar aqui As bombas Olha o caramba Implantar a bomba aqui No robô gigante Vai pra longe Implantar a bomba No outro pé Olha, vai pra longe Cadê o pessoal? Corre Que o negócio está ficando tenso Ainda tem mais Cadê? Caramba Que eu estou perdido Ah tá Tem que implantar a bomba de novo Sempre implantando as bombas Não pode parar Eita Agora já vem o Os grandão Atira Atira também Se eu gosto Aí, planta a bomba E corre Ih, cara Estou morrendo aqui Deixa eu regenerar Um pouco da minha Energia Não vou arriscar Agora que eu estou Quase no final Quase no final Atira neles Deixa eu regenerar Deixa eu regenerar Vamos lá Vamos lá De novo Cadê? Não tem nenhum Eu acho que já está acabando Vamos lá Vai explodir tudo Cadê? Eita 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 Está em cima Né, safado Não tem mais Quanto Tem mais um Vamos lá Vou carregar a energia Que eu estou sem colete Agora Esperar encher um pouco Aí Olha Quase que eu explodo O barril Aqui Perto De mim Vamos Acabou? Cadê? É Mais alguém Aqui Tá faltando Alguém Aqui 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 Escondido Aqui Caramba Tá muito louco Aqui Tá muito louco Tiroteio Vamos explodir logo Essa bagaça O que que foi? Sai de pé Desse esbarril Aqui Porque eu não sei Né Ah, tá Aqui Acho que é a bomba Final Essa Vamos ver Ainda não Caramba E tem que ficar longe Dessas explosões Porque elas pegam Perto Deixa eu encher Aqui a energia Olha Eita Olha 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 Ah Eu vim pro lugar certo É só subir Aqui em cima Eu vim pro lugar E aí Implantou as bombas Escape da base Como que eu vou escapar com tanto bicho aqui? Caramba, como é que eu vou escapar aqui? Aí, escapou Ah, alguma coisa com os terroristas O amigo dele foi embora, o agente E é isso aí, galera E a última missão passada É muito louca a missão aí Pra quem quiser Tá testando no seu GTA Só baixar aí no blog e instalar, beleza? Então, galera Então, fui!